Então pessoal, vamos começar aqui a nossa reflexão de hoje sobre Mateus capítulo 6, versículos 6 a 15 Vamos começar lendo aqui uma leitura direta esses versículos de 6 a 15 no capítulo 6 de Mateus Vamos lá pessoal Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente e, orando, não useis devãs repetições como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos não vos assemelheis, pois, a eles porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes Portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos conduzas à tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre Amém Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas Bom, pessoal, eu gostaria de focar aqui em dois pontos desses versículos que nós lemos em especial que é o seguinte O primeiro, pessoal, é em relação a comorar Aqui em Mateus 6, nós temos aqui várias dicas de comorar em versículos que eu não li para vocês aqui anteriores a este E eu gostaria de focar, em primeiro lugar, nessa parte aqui das repetições Vejam só como Jesus diz claramente que nós não devemos ficar orando, repetindo, repetindo, repetindo Muitas vezes, pessoal, é triste dizer mas repetindo até sem consciência o que se está repetindo Muitas vezes até já se está cansado, exausto muitas vezes de um dia de serviço E a pessoa se coloca em muitas repetições da oração que Jesus está alertando aqui que seria desnecessário, pessoal Olha o que diz aqui, então, em Mateus 6 no versículo 7 e 8 Então, pessoal, Jesus aqui está nos alertando, está nos ensinando com muito carinho, com muito amor que nós devemos fazer uma oração com naturalidade, pessoal com honestidade como se nós estivéssemos conversando diretamente com Deus porque realmente na oração nós estamos conversando diretamente com Deus Deus está nos ouvindo, pessoal Quando nós estamos orando, Deus está nos ouvindo Quando você conversa com alguém, ou alguém conversa com você você acha, por exemplo, vamos começar, agradável que alguém fique repetindo uma coisa que já disse repetindo, repetindo, repetindo É uma coisa sem sentido Você vai falar, olha, você já me falou na primeira vez que você falou, eu já entendi Vamos ver, então, né? Você como ser humano falaria isso, né? Por que você pensa que nosso Papai Celestial que está no céu seria diferente, não é verdade? Então, eu estou vendo aqui nesses versículos de Jesus Jesus está nos ensinando claramente que nós devemos orar com naturalidade e mais do que isso, pessoal com consciência das frases que nós estamos pronunciando O Pai Nosso é uma oração que Jesus nos ensinou que é uma oração que é tão importante para a gente, pessoal Eu procuro rezar o Pai Nosso antes de dormir e também rezo o Pai Nosso ao acordar, pessoal E Jesus está nos dizendo aqui, então, logo no princípio para nós, quando rezarmos, não usarmos divãs repetições mas fazermos uma oração de maneira clara e com consciência E a outra parte que eu gostaria de frisar desta nossa reflexão de hoje é aqui o versículo 12, né? Que diz assim E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores E mais pra frente no versículo 14 Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós E no versículo 15 Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas Então, voltando aqui no versículo 12 E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores Então, pessoal, esse trechinho do nosso tão conhecido Oração do Pai Nosso quando nós recitamos esse trecho nós estamos pedindo para Deus perdoar as nossas dívidas os nossos erros os nossos pecados que nós cometemos naquele dia, pessoal Veja só E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores Pessoal, ao final de cada dia eu tenho certeza que se você parar puder parar para fazer uma reflexão você vai ver quantos erros a gente acabou cometendo você acabou cometendo Todos nós, quando fazemos uma reflexão ao fim do dia se fizermos vamos verificar que fizemos muitos pequenos erros muitas vezes, pessoal até grandes erros grandes erros grandes pecados ou pequenos ou médios ou grandes pecados não importa o tamanho mas nós todos os dias, pessoal fazemos erros se você fizer uma reflexão honesta com sinceridade você vai verificar que você que todos nós cometemos diariamente muitos erros, pessoal olha, pessoal tudo isso que eu estou dizendo aqui é para você fazer uma reflexão para você, tá? é uma reflexão para você para Deus nós não vamos prestar contas dos erros do próximo, pessoal nós só vamos prestar contas para nosso papai do céu sobre nós mesmos com o outro, pessoal nós temos que ter compaixão perdão como isso com esse trecho mesmo que nós estamos comentando aqui hoje então toda reflexão que nós estamos fazendo aqui para que ela seja útil proveitosa para você é preciso que você faça essa reflexão aplicando a você mesmo tá certo? porque nós responderemos a Deus pelos nossos atos não pelos atos do próximo nós respondemos a Deus pelos nossos atos por isso importa que nós nos corrijamos e procuremos ser melhores a cada dia tá certo? então esse trecho diz assim e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores então ao proferir esse trecho do Pai Nosso nós estamos pedindo perdão para Deus e estamos também já dizendo a Deus que nós estamos perdoando aqueles que erraram contra nós que cometeram erros contra nós pecados contra nós pessoal veja só o que diz mais adiante um pouquinho no versículo 14 o que diz Jesus porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós então veja só Jesus dizendo claramente se nós não perdoarmos a quem nos trouxe algum mal algum problema nosso Papai do Céu Celestial também não nos perdoará somente se nós perdoarmos poderemos estar aptos a receber o perdão de Deus se nós não perdoarmos nós também não receberemos o perdão de Deus olha o que diz no versículo 15 se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas então nesses versículos 14 e 15 Jesus está dizendo de maneira muito simples muito clara que os nossos pecados que nós cometemos a todo instante pessoal a todo instante poderão ser perdoados se nós também perdoarmos os erros que a todo instante também cometem pessoal conosco a nossa volta essa é uma reflexão da máxima importância porque a falta de perdão pessoal como nós verificamos leva a problemas terríveis a falta de perdão leva a pessoa a por exemplo nutrir ódio nutrir um mau sentimento pela outra pessoa nutrir raiva muitas vezes pessoal até desejo de vingança olha como que as coisas vão subindo degraus em relação ao erro pessoal ou melhor descendo degraus talvez fosse a expressão mais apropriada como a falta de perdão traz um monte de problemas terríveis pessoal que podem tomar uma proporção enorme seja na nossa família com os amigos no nosso ambiente de trabalho pessoal então nós como seres humanos cometemos muitos erros nosso papai do céu sabe disso pessoal e nós temos que tomar consciência disso então é muito importante para que quando a gente reze o pai nosso a gente está pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados tenhamos consciência de que Deus só vai promover o nosso perdão se nós também estivermos estivermos perdoando aqueles que nos causaram algum problema eu vou dizer uma palavra aqui pessoal assim bem direta veja só nós somos algum tipo de super herói você é algum tipo de super herói que nunca erra nunca comete nenhum erro muitas vezes pessoal a gente faz uma ideia da gente mesmo que a gente é muito bom que a gente é o tal mas se você fizer uma reflexão você vai ver que você comete muitos erros eu vejo que eu em hora errada falar quando não devia falar ou não falar quando deveria falar um tom de voz errado uma palavra inoportuna uma observação que não precisava ser feita que causa o outro ficar consternado uma palavra ríspida quando nós chegamos infelizmente a um ponto que nós é isso já é um pecado como numa outra reflexão que eu fiz aqui nós devemos ser mansos devemos ser civilizados também como orientação de Jesus e assim vai pessoal a gente comete muitos erros durante o dia muitos infindáveis tratar por exemplo de assuntos desagradáveis durante as refeições onde nós mesmos atrapalhamos a nossa saúde atrapalhamos a saúde de quem está comendo junto com a gente enfim pessoal se você for fazer uma reflexão a gente vai ver que a gente tem muito erro pessoal também estou dizendo isso para vocês mas não é para vocês também se amassarem e falarem nossa eu não presto então eu só cometo erros não não é isso a gente comete erros está aprendendo e está buscando se aperfeiçoar não gostaria pelo amor de Deus que nessa reflexão você venha a pensar digamos mal de si mesmo seria um absurdo tudo isso pessoal Jesus disse em outros passagens vinde após mim porque o meu julgo é leve alguma coisa mais ou menos assim não estou citando aqui os versículos exatos quando Jesus diz isso porque aqueles fariseus eles passavam a imagem de que eles eram bons perfeitos andavam todo engomados mas na verdade eram muitos pecadores e Jesus disse olha o fardo que eles põem nas vossas costas eles não se atrevem a mexer nem com o dedo mais ou menos assim está escrito nas palavras de Jesus pessoal o fardo que os fariseus colocam nas suas costas eles nem se atrevem a mexer com o dedo o que Jesus estava dizendo nisso que os fariseus falavam para as pessoas serem boas mas eles mesmo eram terríveis e Jesus estava naquele outro trecho que a gente pode fazer uma reflexão algum dia desse se Deus quiser Jesus estava dizendo para os discípulos para quem estava junto dele que Jesus não julgava as pessoas então naquele mesmo trecho Jesus diz na sequência mas também em verdade vos digo se vós vos tereis que ser muito melhor do que aqueles fariseus dizem para vocês para que vocês possam entrar no reino dos céus então Jesus ao dizer aquilo estava dizendo que nós temos que procurar nos corrigirmos né pessoal nós temos que procurar nos aperfeiçoando e nos lapidando na verdade se a gente cometer algum erro algum pecado devemos pedir perdão até diretamente para a pessoa a quem nós porventura tenhamos ofendido magoado causado algum prejuízo devemos buscar reparar o nosso erro se causamos algum prejuízo devemos buscar repor a perda que a pessoa teve o que nós que nós tenhamos causado alguém pessoal e também inversamente caso tenhamos sido lesados pessoal que é justamente o trecho de hoje que nós estamos comentando aqui nós temos que praticar a compaixão o perdão olha aqui olha assim como nós perdoamos aos nossos devedores nós temos muitos erros pessoal diariamente fazemos muitos erros precisamos muito do perdão de Deus até nós nos aperfeiçoarmos nossa quanto tempo ainda vai pessoal então nós nós temos se alguém cometeu algum erro com a gente nós temos que ter compaixão perdão é isso que Jesus está aqui nos ensinando nesse trecho pessoal e perdona-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores é uma instrução de Jesus pessoal para que a gente possa ser feliz para que a gente possa construir uma família nossa que nós convivemos com paz com alegria para que nós possamos realmente entrar no reino de Deus pessoal nós não temos outro caminho a não ser seguir as coisas que Jesus nos ensina pessoal veja só que a gente tentar se alguém fizer o contrário disso nós teremos muita dor muito sofrimento é o que nós estamos vendo hoje em dia né pessoal é é é é é vejam como o mundo sofre com tantas é é é é é é é fulano fez isso ah ali vai o troco para ele na verdade o pessoal pensa isso né mas não Jesus vem ensinar o contrário disso pessoal e perdoa e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai celestial vos perdoará a vós se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai vos não perdoará as vossas ofensas nós estamos cobertos de pecados pessoal todos nós e precisamos muito do perdão de Deus diariamente precisamos do perdão de Deus e Deus só nos considerar nos concederá esse perdão pessoal se nós também perdoarmos ao nosso próximo se nós tivermos compaixão com o nosso próximo como estava dizendo naquela hora não sei se eu concluir nós não somos nenhum super herói pessoal que nunca erramos e o outro também não é nenhum super herói que nunca erra certamente o próximo vai cometer algum erro com você é uma coisa que não dá para evitar pessoal até as pessoas se aperfeiçoarem até nós nos aperfeiçoarmos nós não somos ainda super heróis perfeitos que não cometemos nenhum erro nós precisamos perdoar os próximos o próximo porque nós também erramos muito pessoal tá certo então pessoal fica aí essa mensagem de hoje tá certo essas palavras tão lindas que Jesus nos ensina pessoal Jesus nos ensina com amor pessoal vejam só como apenas para comparação aqueles fariseus eram assim digamos uma coisa seca grosseira né para com quem eles falavam né e vejam que Jesus ele nos nos chega como um amigo um amor vejam como é cada palavra que Jesus fala pessoal é com carinho é com amor não é uma palavra agressiva contra nós é uma palavra que a gente se derrete diante dela pessoal de tão carinhosa de tão amorosa de tão perfeita pessoal não dá para você tirar nem acrescentar nada nas frases que Jesus fala olha que frase perfeita e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não dá para ser melhor que isso né pessoal olha como Jesus tem amor manifesta o amor que Deus tem por nós que Deus é capaz de nos perdoar mas é preciso que nós também executemos a nossa parte como perdoando também aqueles que nos causam ou nos causaram algum problema pessoal olha o versículo e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores vejam como Jesus pessoal ensinava e ensina a todos nós o ingrediente mágico o amor pessoal como ele tem carinho como ele nos ama pessoal tá certo então pessoal fica aí esta 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 reflexão que eu até recomendo que você consulte você mesmo na sua bíblia no novo testamento o novo testamento pessoal é a bíblia tem o antigo testamento que é antes de Jesus vir e o novo testamento que é após Jesus vir eu gosto muito de recomendar que as pessoas leiam em especial o novo testamento pessoal é claro que a bíblia inteira é excelente você deve ler a bíblia inteira pelo amor de Deus mas eu recomendaria muito que você lesse em especial o novo testamento porque Jesus quando ele veio ele fez o seu sacrifício pessoal levando consigo os nossos pecados ocorreu uma coisa que o povo que estava antes do antigo testamento não tinha e nós estamos com esse benefício e vejam como tudo que Jesus diz é com tanto carinho com tanto amor e tudo que Jesus fala traz a ordem traz a paz para o mundo então fica essa recomendação também para que você leia este trecho que a gente comentou hoje faça uma reflexão você mesmo com a sua família se você é um casal se você tem filhos faça uma reflexão com seus filhos leia para eles peça para eles lerem para vocês esse que nós vemos hoje que foi em Mateus 6 versículo 6 a 15 Mateus capítulo 6 versículo 6 a 15 complementem a reflexão façam vocês mesmo uma reflexão sobre isso para que vocês possam fazer o melhor proveito e o maior proveito das palavras de Jesus para que tudo vá bem na sua casa pessoal e no seu bairro e na sua cidade no seu país no nosso planeta não é verdade nós estamos o mundo inteiro precisa das palavras o mundo inteiro está sedento por uma solução para os problemas pessoal e a solução já nos foi dada através de Jesus dos seus ensinamentos que são tão simples tão claros e com o ingrediente mágico que nós temos tanta falta pessoal com amor porque Jesus tem amor por nós e nos ensina com amor com carinho tá certo pessoal então fica aí esta mensagem para vocês muito obrigado a todos que Deus abençoe a todos que Jesus abençoe a todos e até a próxima pessoal doações eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro a produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos é preciso que eu pague pela sua divulgação assim a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos e de outras atividades que eu realizo depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brenna Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 traço meia repetindo Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 traço meia Palestras Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Você pode me contratar para proferir uma palestra em sua empresa clube associação sindicato entidade de classe escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc Eu apresento palestras sobre Jesus e a Bíblia Sagrada chuva ácida e os seus efeitos efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas como parar de fumar saúde e qualidade de vida etc Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita caso tenha interesse em me contratar por favor envie um e-mail para livro underline palestra arroba yahoo.com.br informando 1 o nome da empresa 2 o endereço onde a palestra será proferida 3 a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e 4 o tema desejado será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja aguardo seu contato muito obrigado eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro sou autor de livros meus livros estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva livraria cultura cobo amazon tá certo meus livros são em formato eletrônico ebook e você pode adquiri-los por um preço muito pequeno um de meus livros chama-se câncer sugestões de pesquisas científicas para sua cura é um livro destinado a médicos cientistas biólogos químicos enfim a toda comunidade científica que tem condições de buscar a cura do câncer tá certo é um livro que já está na quinta edição este livro na sua última edição foi revisto e ampliado e apresenta 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer sendo que na última sugestão eu teria um possível sucesso com o uso do limão ou com o ato de perdoar mas não tenho nada comprovado e por isso precisa ser pesquisado para ser verificado eu Nilson Antônio Brenna sou também autor do livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro é um livro que já está na quinta edição revista e ampliada tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório bem como um segundo apêndice com informações sobre a brócolis onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos ao pulmão do fumante especialmente para quem já desenvolveu o enfisema pulmonar ou DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica tá certo é este livro além de ser vendido em formato ebook por um preço muito pequeno nas melhores livrarias também é vendido em formato brochura na editora Alprint Alprint Editora sou também autor do livro a chuva ácida e os seus efeitos sobre as florestas é um livro que já está na segunda edição também revista e ampliada este livro tem um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana bem como um segundo apêndice que fala sobre efeito estufa aquecimento da terra em mudanças climáticas você pode comprar este livro por um preço muito pequeno em formato ebook nas livrarias Saraiva Cultura Cobo e Amazon eu Nilson Antônio também sou autor do livro a Santíssima Trindade e a Astrologia nesta obra eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade o Pai o Filho e o Espírito Santo bem como também trago novas ideias com uma possível relação entre a Astrologia e a Santíssima Trindade este livro e todos os meus outros livros você encontra nas melhores livrarias como por exemplo na Livraria Saraiva Livraria Cultura na Cobo na Amazon por um preço muito pequeno visto que minhas obras são em formato eletrônico ebook Jesus te ama muito mais do que podes compreender sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir lembre-se de dar a sua sugestão de deixar o seu comentário se você gostou do vídeo lembre-se também de clicar no botão curtir e de compartilhá-lo nós falamos em nossas redes sociais como Facebook e Youtube e outros em que nós fazemos parte na internet falamos sobre mensagens religiosas saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente sistema operacional Linux e muitos outros temas nós também temos o nosso site na internet www.nilsonantoniobrena.com.br lembre-se também de se inscrever neste canal mais uma vez muito obrigado por sua atenção Jesus te abençoe Deus te abençoe palestras eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro você pode me contratar para proferir uma palestra em sua empresa clube associação sindicato entidade de classe escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc eu apresento palestras sobre Jesus e a bíblia sagrada chuva ácida e os seus efeitos efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas como parar de fumar saúde e qualidade de vida etc você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita caso tenha interesse em me contratar por favor envie um e-mail para livro underline palestra arroba yahoo.com.br informando um o nome da empresa dois o endereço onde a palestra será proferida três a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quatro o tema desejado será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja aguardo seu contato muito obrigado do ações eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro a produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos é preciso que eu pague pela sua divulgação assim a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos e de outras atividades que eu realizo depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brenna Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 traço 6 repetindo Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 traço 6 – 0153 Inscreva-se 0157 – 0154 – 0157 – 0158 – 0157 – 0158